Presente em tudo o que eu fiz Em qualquer hora e lugar Em toda esquina, em cada passo O fã da luz a me guiar Vida fora, noite adentro Vida fora, noite adentro Impressa em cada gesto meu Brilha a luz no fim do túnel Cores capazes de secar Quem tem medo de entregar-se Vida fora, noite adentro Vida fora, noite adentro Vida fora, noite adentro Inimigos na trincheira Quanta na meira militar E a ilha não se curva As águas turvas desse mar Vida fora, noite adentro 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 Vida fora, noite adentro